Seguimos com o item de número 26, processo número 485006068201311, retificação do voto e do dispositivo do item 34 da pauta da 40ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 22 de outubro de 2013. Relator, diretor de voto do óbito de Santana. Isso aqui é muito simples, é uma retificação de um dispositivo de voto de um despacho que ainda não foi publicado. Aqui nessa, na 40ª Reunião, eu fui relator de um processo em que no dispositivo, que está no item 4, nós exigimos que, aí no item 3, lá do item 3, item 3 do item 4, determinar a 100, que no prazo de 45 dias, elabore minuto de termo aditivo, nos termos deste voto. É que, para resolver esse problema, se descobriu depois que não precisava de aditivo. A própria regra de mercado já permite resolver tudo isso sem a necessidade de aditivo. Então, a mudança é simplesmente para compatibilizar o que está no dispositivo ao que já existe na regra. E o dispositivo passa a ser o seguinte. Só alertando, o despacho relativo àquele dispositivo anterior ainda não foi publicado. Diante do exposto, a Procuradoria quer... Diante do exposto do que corrente do processo, voto por retificar, antes de sua publicação, o dispositivo da decisão tomada na 40ª Reunião da Diretoria, realizada em 22 de 10, passando a avaliar o dispositivo a seguir. Dar provimento ao requerimento interposto pela Vento Brasil Geração e Comercialização, de revisão dos critérios de apuração do saldo da conta de energia ao final do primeiro ano contratual da Central Eólica Duna do Paracuru, e determinar a CCE, que refaça a cobrança do ressarcimento por desvio negativo de geração da usina eólica Duna do Paracuru, ocorrida em 1º de janeiro de 13 a 36 de 10, considerando os valores declarados da disponibilidade mensal de energia constituindo o anexo 1 ao contrato de energia de reserva C. É o novo dispositivo. Em discussão? Então, Edvaldo, aqui não está se mudando nada no mérito da decisão. Então, somente tirando a exigência de que a CEM elabore novo termo aditivo ao CER, tendo em vista que as próprias regras de mercado já incorporam a decisão e não há necessidade desse termo aditivo. E o CER atual já tem esses valores declarados de disponibilidade mensal, o que a gente dizia lá? Então, é só pegar aquele valor e recontabilizar, está resolvido. Em votação? Voto com o relator. Eu também volto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu retificar, antes da sua publicação, o dispositivo da decisão tomada pela diretoria na 40ª União Público Ordinária, realizada em 22 de outubro, passando a valer o seguinte dispositivo, da aprovimento ao requerimento interposto pela Ventos Brasil Geração e Comercialização, de revisão dos critérios de apuração do saldo da conta de energia ao final do primeiro ano contratual da Central Eólica Dunas de Paracuru e determinar a CCE que refaça a cobrança do ressacimento por desvio negativo de geração da usina eólica Dunas do Paracuru, ocorrida no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, considerando os valores declarados na disponibilidade mensal de energia ou megawatts médios, constante ao anexo 1 ao contrato de energia de reserva. Próximo item.